Essas são as notícias policiais em destaque. Além da filha, esposa do vice-prefeito de Ouro Fino, também foi vítima dos criminosos. Delegado de polícia abre inquérito para apurar o caso. Em Monte Sião, polícia registra ocorrência de roubo na zona rural. Polícia militar recupera carga furtada e prende criminosos. Uma distribuidora de gás foi assaltada em Cambuí. A viatura policial compareceu ao local onde o responsável pelo estabelecimento relatou que estava no comércio quando chegou uma motocicleta CG Titã de cor azul com dois homens que entraram no local sem retirar o capacete e anunciaram o assalto. As características repassadas pela vítima são que ambos possuem estatura mediana. Um era claro e aparentava ter 20 anos. O outro aparentava ter 35 anos e moreno. Ela ainda afirmou que um dos autores portava uma arma prateada que aparentava ser um revólver. Os indivíduos levaram R$ 1.700 em dinheiro, dois aparelhos celulares, sendo um aparelho da marca Alcatel e outro da marca LG e uma motocicleta CG Titã cor vermelha. Até o momento, segundo a polícia, não há pistas dos criminosos, mas a polícia teve acesso às imagens de câmeras de segurança do estabelecimento que estão sob análise para auxiliar na identificação e captura dos autores. A polícia militar de Pouso Alegre atendeu ocorrência de roubo na noite de terça-feira. Militares foram acionados a comparecer a um sítio no bairro Limeira, por volta das 10 da noite, onde quatro moradores de uma residência com idades entre 47 e 61 anos, relataram que por volta das 8 da noite foram surpreendidos por três indivíduos armados, os quais arrombaram uma porta da casa e, enquanto um deles ficava de vigia na porta, os outros dois procuravam bens na residência. Foram subtraídos aparelhos celulares e grande quantia em dinheiro, tendo os infratores evadido em seguida. Foi realizado pela polícia intenso rastreamento pelo bairro e também municípios vizinhos. As diligências seguem para a identificação e prisão dos autores. A polícia militar recuperou materiais furtados num galpão em Estiva. Após levantamentos, os produtos foram encontrados num depósito em Sertãozinho da Borda. As guarnições de Estiva, Borda da Mata, Toques do Mogi e Pozo Alegre fizeram cerco e prenderam dois autores e recuperaram o material. Outra parte do material foi encontrada em bom repouso. A polícia militar de Inconfidentes recupera materiais furtados em chácara. Em data recente, a polícia militar de Inconfidentes foi procurada por uma vítima de 51 anos de idade, que relatou que sua chácara havia sido alvo de furto. No local, foi constatado o arrombamento da porta e janela de sua residência, bem como de um local onde ficavam guardados os materiais de construção, além de terem sido furtados diversos materiais para construção. Ao tomar conhecimento do fato, foram realizadas diligências pela polícia, onde foi percebido o rastro da caminhada dos autores. E após contato com o autor de 24 anos de idade, este confessou ter cometido o crime juntamente com outro autor de 23, o qual foi mentor da ação criminosa. Foi recuperado todo o material furtado na posse dos autores, sendo os seguintes materiais. A polícia de Monticião registrou nesta quarta-feira, dia 24, um roubo ocorrido em uma propriedade rural. no bairro Guardinha de Baixo, em Monticião. Segundo a vítima, de 47 anos, eram por volta das 18h30 de terça-feira, quando três elementos adentraram a propriedade e, diante de ameaças e agressão, fizeram com que ela assinasse duas folhas de cheque, deixando o valor em branco. Os bandidos amarraram a vítima e ainda levaram da residência uma espingarda de pressão. Na hora dos fatos, os elementos vestiam blusas, sendo duas escuras e uma branca. Com a vítima amarrada, os elementos ainda reviraram todo o imóvel em busca de dinheiro e, não encontrando nada de grande valor, evadiram do local, tomando rumo ignorado. Somente mais de quatro horas depois, a vítima conseguiu se soltar. O fato foi registrado pela polícia militar e já repassado para a polícia investigativa. O delegado de polícia, Valdir Jorge Pelarico Jr., abriu inquérito para apurar o roubo seguido de sequestro praticado por três homens armados contra a filha do vice-prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi. A polícia informou que a esposa do vice-prefeito também foi rendida pelos criminosos. Ela estava junto com o casal na caminhonete quando foram surpreendidos pelos bandidos na noite do dia 23 de abril. De acordo com a polícia civil, os criminosos queriam dinheiro e obrigaram as vítimas a levá-los até a fazenda que pertence à família do namorado da filha do vice-prefeito. Lá roubaram joias, relógios, eletrodomésticos e aparelhos celulares. Na hora da fuga, os bandidos amarraram a esposa do vice-prefeito e o rapaz, dono da propriedade, e fugiram levando a filha do vice-prefeito como refém. A jovem de 21 anos foi libertada pelos criminosos na cidade de Amparo, já no interior de São Paulo. O delegado acredita que os criminosos não sejam do sul de Minas, porque eles não sabiam sair da fazenda, e essa seria a justificativa por levarem a jovem. As vítimas não ficaram feridas. A família não se pronunciou também sobre o caso. A caminhonete foi encontrada abandonada em Santo Antônio da Posse, no interior de São Paulo. Caso sejam identificados e presos, os criminosos vão responder por roubo com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que agrava a pena de 4 a 10 anos, mais um terço. E no programa Espaço Livre de hoje, apresentado por Alexandre Megali, você vai conferir uma entrevista com o delegado de polícia, Valdir Jorge Pelarico Júnior, a respeito deste caso. Para o jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.